E aí, pessoal? Bem-vindo a mais um Radicorne. Eu sou Luciano Leste, la-la-la-la. E eu sou a Judea Isler. E, ano passado, foi descoberto um super baixista do Brasil. O nome dele é Júnior Glovador. E por que ele tá nesse coisa do Dilmante? Ah, porque agora ele virou amigo do Jack Black, né? E se você já tá gostando aqui do vídeo, o que é que o pessoal tem que fazer, Ju? Vamos lá, meu povo! Se inscreve no canal, ativa o sininho, depois vai lá, deixa o like, mete o dedão. E deixa aí nos comentários se você conhece ou não o Jack Black ou o Júnior Glovador. Se você não conhece, aqui vai ter no card um vídeo onde fizemos falando sobre o Júnior Glovador. E tem outro vídeo também, Luciano, que vai ficar nos cards, falando sobre o Jack Black e a banda dele, Tina Seus G. Então, beleza. Por isso que esse cara está aí com tudo. Então vamos deixar de blá-blá-blá. Daqui a pouco vamos falar, fazer uma análise, comentar sobre esse trailer, sobre essa propaganda. Isso. Essa alguma coisa, mas antes, não. Que eu pleeeeeee... React! Vai ele lá! Meu irmão, o cara virou artista mesmo, velho. Ui! O Gilman já chegou na porta dele, mano. Divirta-se, mas cuidado, JP. Eita, Jack Black. Isso aqui é tecnologia! Eita porra, foi para as dúvidas de Natal, mano. Gente, isso aqui é realidade virtual. Até o Caô quiser igualzinho. Que jogo gruvado. Bem-vindo. Eita porra. Jumanji. Jumanji? Mas aqui parece bem é Natal. Mas é Jumanji, tá bom? Ah, se você está dizendo, mas aqui é bem Natal. Repare-se para viver aventuras e períodos que nunca viu. Em Natal. Se quiser voltar para casa, vai ter que mostrar todos os seus talentos. Oxe, o que é isso? Suas forças e fraquezas. Ritmo, swing, groove, malemolência. Mas isso tudo é a mesma coisa. Para de reclamar, que era o que tinha, tá bom? Chocolate. Entra aí que a aventura vai começar. Sem emoção, hein? Olha lá, viu? Eita, poxa. Mas que barulho é esse? Bem-vindo, adiubante. Os tambores anunciam um novo desafio. Eu gosto de sair, velho. Novo desafio? Mas que desafio é esse, homem? Preparado? Bem-vindo, adiubante! A não ser que você tenha um monte de milho no bolso, é melhor a gente sair daqui. Podia ser pior. Podia ser um monte de avestruz. Vai, homem de Deus, vai! Desastrado, não! Bora, Júlio, corre! Mas olha, olha o que é aquilo, homem! Seja bem-vindo, adiubante. Aqui você encontrará aventuras e perigos que você jamais viu. Quem não sabe, fala quem não sabe! Vamos lá. Eita, poxa, próxima fase. Meu cacho! É o toque, pô! Seja bem-vindo, adiubante. Os tambores anunciam um novo desafio. Desafio nada! Isso aqui é base para gruvar. Eita, Juliana! O cara está dançando um prego. O cara está sonhando, mano. Foi com esse jeito. Que hum, merda, foi isso? O que aconteceu? Logo agora ficou tão bom. Imagina a próxima fase. Eita, molesta! Olha só! Melhor do que jogar esse jumanji é ver os amigos passando perrengue. E o perrengue é nos cinemas. Eba! Bem-vindo a usar com magia. Está tudo diferente. Ninguém falou que ia ser uma parada nova. Novos jogadores. Amei, cara, o corberraga! Acabei virando um escoteiro baixinho e parrudo por atrás. Novas regras. Não todos vão sair do jogo. O que os péssicos fez com o jogo? E novos desafios para todos. O jogo está com defesa. Olha aquela cena. Eu vou te mostrar o que é bom pra jogar. Está fazendo o quê? Eu andei treinando. O jogo está bugado, Jumanji. Tem um negócio. Júlio Groovador ganhou... O mundo, né? O mundo, né? Vamos lá. Esse tipo, eu acho que é assim. O Jumanji também é feito pela Sony, que foi também feito lá o Mib. E o Mib teve também. O Sérgio Malandro. Exato. Então eles quiseram fazer a parada igual assim. Pode ser. Como teve aquela amizade com o Jack Black e aproveitaram para fazer a propaganda. Não sei se foi divulgado esse vídeo também na gringa. A gente viu aqui na Sony Pictures Brasil. Eu não sei se na Sony, Sony também está tendo. Acho que foi mais uma propaganda brasileira. Eu acho que é exatamente. Se fosse gringo, ia ser tudo em inglês. É, mas eles podem colocar legenda e pronto. Mas o gringo não gosta. Os filmes de estrangeiro lá não são tão vistos. Porque eles não gostam de legenda. Mas eu achei legal, bem legal. É, só tem aqui no Brasileiro mesmo. O jogo está bugado pra caramba. Mas achei massa. E a cena ali, né? Ele falou assim, Ah, podia ser pior. Podia ser avestruz. E depois no jogo mesmo parecem avestruz. Porque o jogo está bugado e aparecem umas coisas nada a ver no meio do deserto. Aí eu achei massa, assim, uma combinação, né? Porque eu já ouvi demais por causa daquela piada anterior. E aí eu entendi o que ele falou. E o negócio de ir lá, Natal, Natal, porque o Juninho do Provador é de Natal, né? Não, na hora. E é do Rio Grande do Norte. É, do Rio Grande do Norte. E na hora, né, eu vi o Xanatal. Eu já fui lá, então, aquelas dunas são irreconhecíveis. Muito bom. São inconfundíveis. Inreconhecíveis é quando você não reconhece. Por isso mesmo, o jogo está bugado na minha cabeça. Aí eu estou falando coisas trocadas. E se você gostou do vídeo, o que é que tem aqui, Juliana? Tem o like para você deixar aqui embaixo. E tem o botãozinho de se inscrever. Para você que ainda não se inscreveu, para com isso agora. E vídeos para você continuar aqui no canal Last Rock Nerd com a gente. Obrigado por assistir você estar aqui. Nos vemos na próxima. Clica no botão. Clica no botão. Tchau. Eita, molesta.